Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão Quando pega o Ceará, deixa a asa H no chão Foi, foi, o milho, o milho, o milho, o milho meio campo O milho meio campo, ele é goleador O terror, Clodoaldo é matador 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 Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão Quando pega o Ceará, deixa a asa H O menino é o campo, ele é goleador O menino é o campo, ele é o campo O menino é o campo, ele é goleador O menino é o campo, ele é goleador O menino é o campo, ele é o campo, ele é o campo O menino é o campo, ele é o campo, ele é o campo O menino é o campo, ele é o campo, ele é o campo O menino é o campo, ele é o campo, ele é o campo O menino é o campo, ele é o campo, ele é o campo O menino é o campo, ele é o campo O que é isso?